Música Amada irmã, amado irmão, salvo de paz. Amados irmãos, gratos por nos poder encharcar com a graça da alegria da palavra de Deus, acompanhados pela amada Mãe Maria, inspiração perfeita para a qualificação de nosso seguimento de Jesus Cristo. Celebrando com alegria e acolhendo a interpelação neste dia de Santa Marta, discípulo de Jesus, nossos corações se abram e sejam interpelados e tocados pela palavra de Deus e pela força do seu testemunho. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa, então Marta disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Disse Marta, eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Amado irmão, amada irmã, quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus, Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Avança na confissão que revela grande confiança em Deus. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele tu concederá. Foi então quando Jesus afirma, teu irmão ressuscitará. Marta retruca, eu sei que ele ressuscitará. Ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Jesus completa, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ele faz uma pergunta a mim, a você, a cada um de nós. Crês isto? Só tem uma resposta. Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Ajude-nos o aspecto ressaltado no livro Marta, Maria e Lázaro de Tomás Merto, Monge. Já que a eficácia de nossa obra do apostolado repousa inteiramente sobre nossa união com Deus, é claro que temos a dupla obrigação de nos consagrar aos outros e também de alimentar a nossa alma pela oração e pela contemplação. A santidade na vida apostólica não consiste unicamente em sacrificar nosso tempo e nossas forças por outras almas. Está, antes de tudo, em função do discernimento com o qual soubermos manter o equilíbrio entre a ação e a contemplação em todas as necessidades concretas e em todas as situações de nossa própria vida. Deveremos sempre corresponder às inspirações da graça, que não nos chamam sempre na mesma direção. Em certos momentos, pede-nos a graça que voltemos a ajudar nossos irmãos longe da oração. Em outros, conduz-nos ao silêncio e à paz da contemplação. Aprendamos e não nos falte esta sabedoria cada dia. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens. E gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Amém.